Filhota! Mamãe chegou! Oi! Tudo bem? Eu sou a Cristina e esse é o canal da Mãe Coruja. Seja bem-vindo! E o vídeo de hoje, bem facinho também, é só compartilhando a ideia, né? Não tem nada tão elaborado que eu fiz, que foi essa moldura, né? Eu comprei ela pra festinha de um aninho, aproveitando que Provençal ainda tá na moda, né? Tomara que dure essa moda por muitos anos, pra aproveitar bastante essa moldura. Eu só tirei o que tava da... Eu tirei da Moranguinho e colei esse painel que eu comprei de cartolina, da Branca de Neve. Então, vem ver o passo a passo. E assim como no passado, eu comprei o painel já pronto, também da Regina. E esse aqui custou R$29,90. Ele vem com essa branca, que já tem esse formato de espelho. Mas eu vou aproveitar a moldura do ano passado, que foi da Moranguinho Baby. Eu vou tirar... Eu colei com cola quente, então eu só vou puxar com cuidado aqui, pra não desfazer o da Moranguinho que eu vou guardar. E... Vou colocar aqui, cortar e colar aqui. E vou aproveitar esses... Atrás vem esses desenhos. A Branca e os Sete Anões, algumas maçãs. E eu vou aproveitar e vou colocar na parte de baixo da estante de brindes. Pra não ficar sem nada, porque na parte de baixo que fica bem rente ao chão, fica sem nada. Então eu vou aproveitar e colocar esses bonecos. Então vem comigo ver o passo a passo de como... É bem simples. Eu vou só cortar e colar aqui com cola quente na moldura. Que em vez de ficar assim, vai ficar assim. Vamos ver. Eu aproveitei o que eu escolhei do ano passado da Moranguinho, pra fazer o recorte, né? Em cima dessa figura da Branca de Neve. Então... Foi só colar com a cola quente e já estava pronto. Bem facinho. Por isso às vezes vale a pena investir em certas peças que você vai usar sempre. Quem tem filhos e pretende fazer festinhas, vai usar sempre essas pecinhas. Então ficou assim na festa. Eu coloquei só tecido e esse painel de MDF. Ficou parecendo um espelho, né? Porque a filhota está com medo de bola. Eu não coloquei bolas. Espero que vocês gostem desse vídeo. E já sabe, deixe comentários pra mim se você tiver alguma dúvida. Não esquece de dar o seu joinha se você gostou. Se inscreva no canal pra receber as novidades em primeira mão. Me siga nas redes sociais. O Facebook, que é M Mãe Coruja. E o Instagram, arroba M Mãe Coruja. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!